Vamos falar agora sobre um assunto muito importante que é o seguinte, vocês sabiam que o Brasil é o terceiro país que mais sofre com ataques cibernéticos? Sim, ataques acontecem no universo digital. Nós vamos entender hoje como você pode se prevenir desses ataques e como você pode navegar de forma segura com o Vinícius do Urbano. Tudo bom, Vinícius? Seja bem-vindo. Vinícius, esse dado é impressionante, né? O terceiro país com mais ataques no mundo. Isso mesmo. Que tipo de ataques são mais comuns? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Esses ataques acontecem de vários tipos para pessoas, tanto físicas, pessoas como nós, como empresas. Esses ataques podem ser desde sequestro, um sequestro virtual, e aí na internet o sequestro é de dados, assim como o sequestro que a gente vê no dia a dia, na internet também tem. E também ataques de phishing, que são ataques por e-mail, ataques por aplicativos de mensagem como o WhatsApp, SMS. Então você tem uma série de ataques, uma infinidade de tipos de ataques que dão esse número de terceiro do mundo. E o objetivo desses ataques é roubar nossas informações, né? Exatamente, roubar informações, roubar às vezes a nossa identidade, para se passar por nós e assim conseguir coisas diversas, como acesso a banco, acesso a informações pessoais, esse tipo de coisa. Existem ataques que são feitos para ajudar outros ataques, então às vezes um ataque que parece ser simples, por exemplo, no e-mail, ele depois tem o objetivo de pegar, por exemplo, o seu dinheiro no banco. Minha nossa! E como que eu posso me prevenir? Como eu posso navegar de forma segura? Legal. Sempre é importante a gente considerar que a internet, ela é como a vida real. Então, assim como a gente se preocupa com a segurança do nosso dia a dia, né? Quando a gente sai de casa, a gente tranca a porta, quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para o lado. Então, na internet também, né? Não tem nada de muito novo na internet. Na verdade, é um ambiente virtual que tem os mesmos riscos. Então, a gente pode começar, por exemplo, tomando cuidado com os links que a gente clica. Então, aqueles links que a gente recebe, por exemplo, pelo WhatsApp, às vezes uma mensagem até de uma pessoa conhecida, que manda algum link, que obra aqui e veja... Mas que não faz muito sentido, né? Esse link que você recebe com o contexto que você costuma conversar com a pessoa, é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Mas também de conteúdos que muitas vezes você receba. Então, às vezes tem a ver, né? Porque o conteúdo ali, a ameaça, ela é sempre feita para persuadir, né? Ou seja, fazer com que você acredite que é para você mesmo. Então, às vezes tem muito a ver. Às vezes você está falando de um assunto com um amigo seu e você recebe um link que tem a ver com aquilo. É importante sempre a gente tomar cuidado e ver o link, o nome do link. Se o link, por exemplo, está falando de culinária, aquele site que está naquele link tem a ver com culinária ou está escrito letras diferentes ou uma palavra desconhecida? Entendi. Porque você tem que sempre fazer uma relação com a realidade. O remetente também, né? Às vezes o nome, ele é o nome do produto, da marca, mas é depois do arroba, é estranho, né? Não parece algo corporativo, né? Exatamente. Parece um e-mail caseiro, né? É, isso mesmo. Às vezes você recebe um e-mail de uma empresa, aparentemente é de uma empresa. Parece, né? E depois daquele arroba, tem um arroba qualquer coisa que não é a empresa. Qualquer coisa, exato. Então, aí você já pode ficar atenta que provavelmente é alguma ameaça. E os bandidos são muito espertos, né? E cada dia eles criam novas formas de nos atacar. Eu tenho um conhecido que viveu algo muito intenso nas redes, que foi por WhatsApp. Porque o WhatsApp também não está 100% seguro. Ele recebeu de uma conhecida dele, que estava na lista, um pedido de um pagamento de uma conta. Sim. E ele quis ajudar e pagou essa conta, esse boleto. E na verdade era um golpe. Havia um hackeado o WhatsApp dela. Exatamente. Isso vem acontecendo muito, que é um dos sequestros, né? O sequestro de WhatsApp. E tem uma dica bem simples, que você fazendo isso, você elimina a possibilidade desse tipo de sequestro acontecer. No WhatsApp, qualquer outro aplicativo de mensagem, você tem uma opção de autenticação de duas etapas. Perfeito. Quando você vai lá na configuração do WhatsApp, você abre o WhatsApp, tem configurações, você tem a área de segurança. E ali ele pede para você colocar uma segunda senha. E essa senha já vai quase que 100% eliminar a chance de você ter esse tipo de situação. Eu te convido a fazer isso agora. Pega mesmo o seu celular, clica lá em segurança e ativa. Você vai, durante a semana, receber o pedido para que você coloque sua senha, para que você se habitue com ela. Mais fácil com que esse ambiente fique muito mais seguro, né? Exatamente. Lógico que isso não vai eliminar a possibilidade de você receber um link malicioso, um link falso. Mas vai eliminar a possibilidade, ou quase eliminar, de você ter um sequestro do seu WhatsApp e sofrer isso que seu amigo sofreu. Então, se todo mundo fizer isso, a gente começa a diminuir a probabilidade desses sequestros acontecerem, né? Exatamente. E isso vale para outras redes também? Vale também. Na verdade, até mesmo o e-mail. Então, o seu e-mail, provavelmente, ele também tenha, por exemplo, o e-mail do Google, o e-mail da Microsoft, tem outros e-mails. O que a gente usa pessoalmente, ele possui esse recurso de autenticação de duas etapas. Então, busca lá nas configurações, é simples, ele vai pedir uma segunda autenticação, que é aquela mesma do banco. Aquele token do banco, que agora é via celular, é essa mesma configuração, uma autenticação, uma segunda autenticação para validar que você é você mesmo. Na internet, nós também colocamos muitas vezes os nossos dados bancários, né? Para efetuar pagamentos em lojas online. Como eu posso fazer isso de forma segura? Certo. Quando a gente coloca o nosso dado bancário, principalmente dados de cartão de crédito, né? Que ele pede aquele, o número do cartão, pede ali a validade, o nome e tem o código de segurança. Aquele código de segurança é o que é preciso ficar mais atento. O lugar que você coloca esses dados. Para você, por exemplo, normalmente você faz isso quando você vai fazer uma compra, um e-commerce. Então, é importante você ver a referência daquele e-commerce, daquela loja virtual. Se foi uma indicação de alguém, se alguém já comprou e deu certo, né? É sempre você, no mundo digital, é sempre bom você fazer uma junção com o mundo real. Sim, sem dúvida. Você não compra numa loja que você não conhece a maioria das vezes. Então, no virtual também. E prestar atenção, tanto no nome da loja, tem também um código ali do lado do nome da loja, em cima ali onde está o site. Tem um SSL, que é ali o certificado de segurança do site. É uma das coisas importantes para a segurança. Aparece muitas vezes até um selinho, né? Avisando que é um site de ambiente seguro. Exatamente. É um cadeadinho ali, verde. Mas também não, isso não é suficiente. Você tem que ver também se, no momento que você vai comprar, se não tem algo estranho. Então, muitas vezes, sempre aparece algo que você suspeita. Se você suspeitou, para. Não compre. Não compra. Pede ajuda de alguém, algum especialista em formate, alguma coisa nesse sentido. Que aí você evita aí um constrangimento. Você pode, inclusive, pegar o nome da empresa e jogar, né? Sim. Nos buscadores e ver como que as pessoas reagem com essa empresa. Se há muitos comentários negativos, já é um sinal de que você deve passar longe. Exatamente. Porque, às vezes, o site até é seguro para compra, mas ele pode demorar para entregar. Tem outros riscos. Com certeza. Que não o vazamento dos dados do seu cartão de crédito, né? Muito bom. E não deixe de manter antivírus e toda a parte de atualizações em dia também, né? Exatamente. Porque quando acontece algum tipo de entrada de vírus no seu computador, aí entra em ação um antivírus, por exemplo. Então, o antivírus, ele pega o que você já clicou errado, por exemplo, e que está tentando atacar você no seu computador. Então, é sempre bom manter o seu antivírus atualizado, ter um antivírus de preferência, um antivírus que seja não gratuito, porque ele é mais vulnerável, ele é mais simplesinho e não protege como deveria. E aquelas atualizações dos sistemas operacionais, como, por exemplo, o Windows, quando ele pedir para você atualizar, que demora um pouco. É chato, às vezes. É importante atualizar, porque ali, naquele momento, estão fazendo correções de segurança. Então, sempre manter isso atualizado. Perfeito. E sempre desconfiar, né? Se você está em algum ambiente na internet que não faz muito sentido, não clique, saia, busque ajuda, busque informação. O Vinícius do Urbano, ele é especialista em segurança da informação. O telefone é o 4305-1868. 4305-1868. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada a você, Panela. São informações muito importantes, né? Hoje em dia a gente não pode mais bobear? Não. Não. Obrigada, viu? Prazer recebê-lo.